A Graça e a Paz, Irmãos em Cristo Jesus Nesse momento, nesse vídeo de hoje, eu quero rapidamente, nesses rápidos minutos que a gente tem Falar sobre a rede social da vida Imaginando um pouquinho o texto bíblico, viajando na história bíblica Eu me lembro da mulher do fluxo de sangue Aquela mulher ficou 12 anos jorrando sangue E a Bíblia diz que então ela decide tocar nas olas de Jesus E ao tocar nas olas de Jesus, ela sai curada Ela tem uma atitude que traz a transformação Imaginando se naquela época, coisa minha, houvesse rede social Houvesse perfil, houvesse status O perfil é onde você coloca ali, de onde você veio, de onde você nasceu, de onde você estudou Colocar o que você trabalha O perfil é a sua história E o status é aquilo que você está passando no momento Geralmente você posta lá, se sentindo alegre, se sentindo feliz, se sentindo triste, enfim O status é aquilo, o que você está passando no momento E se aquela mulher pudesse dizer qual era o status dela, o que ela estava passando naquele momento Talvez esse status dela poderia ser se sentindo mal, vivendo um momento de crise Não consigo a cura, enfim Eu trago para nós Qual é o status que você tem postado na sua rede social Talvez você até posta um, mas está vivendo outro Qual é o seu real status? Qual é a sua realidade hoje? O que eu quero dizer é que aquela mulher, ela mudou a realidade da vida dela Há 12 anos ela perecia nas mãos do médico Mas quando ela decidiu mudar o status dela Ela foi, tocou em Jesus E quando ela toca em Jesus, ela muda o status dela para curada Para restaurada, para salva, para abençoada, para bem-aventurada O que eu quero dizer para você nesse dia, nesse momento Que o Senhor Jesus, ele tem o poder de mudar a nossa história, a nossa vida Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós Como? De que forma? Através da oração Através de santificação Através de uma vida com ele Eu quero dizer para você, se você nessa hora Tocar nas olas de Jesus Não só tocando físico, mas tocando pelo espiritual Deus pode mudar o teu status Eu quero ser profeta Eu quero declarar que através desse vídeo Depois desse vídeo Você vai entrar numa comunhão com Deus E Deus vai tocar na sua vida E o teu status nunca mais será o mesmo Eu profetizo na sua vida, nesta hora Que o Senhor, através desse vídeo Vai começar a mudar a sua história Mudar o seu status Receba essa palavra Que Deus abençoe a sua vida Um beijo na alma Deus abençoe Prepare-se para ter mudança no seu status Da sua rede social Vida da rede social Física da sua rede social da vida Que Deus lhe abençoe Até o próximo vídeo Fique na paz Shalom Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por minha liberdade Tchau Tchau